Sarah Caroline e Olivia St. Clair, CBE, mais conhecida como Olivia Colman é uma atriz britânica vencedora do Oscar de Melhor Atriz, conhecida pelos seus papéis em séries de televisão como Pit Show, Broadchurch, The Nightmare de Riffleabag, sendo indicada ao Emmy Awards pelos três últimos. No cinema, participou em filmes como Tirena Sor, Hot Fuzz e The Lobster. Em 2018, a sua atuação como rainha Ana da Grã-Bretanha no filme The Favourite de Orgos Lantinos recebeu aclamação da crítica e valeu-lhe diversos prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Atriz, o Globo de Ouro de Melhor Atriz, Comédia ou Musical e o BAFTA de Melhor Atriz. Colman nasceu em Norwich, Norfolk, filha de Mary Leakey, uma enfermeira, e de Kate Colman, um auditor oficial. Frequentou as escolas Norwich High School for Girls e Gresham's School. Mais tarde, frequentou a Universidade de Cambridge, onde estudou educação primária durante um semestre, ao mesmo tempo que David Mitchell, Robert Webb e Peter Serafinoviz. Enquanto esteve em Cambridge, fez parte do famoso grupo de teatro, Footlights. Olivia Colman mudou de curso depois de passar apenas um semestre em Cambridge e foi estudar representação na Bristol Old Vic Fiatry School, tendo concluído os estudos em 1999. Colman é casada com Edson Clare, um ator e escritor que conheceu na Universidade de Cambridge. Os dois são casados desde 2001 e têm três filhos. Colman ganhou notoriedade graças ao seu papel de Sophie Sherman na série de comédia Peep Show. A atriz conheceu os criadores da série, David Mitchell e Robert Webb, nas audições para o grupo de teatro Footlights enquanto estudava a Universidade de Cambridge e trabalhou com eles em vários projetos, incluindo nas séries de comédia The Mitchell and Webb Situation e The Mitchell and Webb Look. Muita da carreira de Colman passou por séries de comédia britânicas como Greenwood, Beautiful People, Heavy. E 2012, este último valeu-lhe um prêmio BAFTA na categoria de melhor desempenho feminino num programa de comédia em 2013. No mesmo ano, venceu ainda o BAFTA de melhor atriz secundária pela sua participação na série dramática Accused. Em 2014, Coleman venceu mais um prêmio BAFTA, desta vez na categoria de melhor atriz pelo seu trabalho na série Broadchurch, que estreou em 2013. Este papel valeu-lhe ainda uma nomeação na mesma categoria nos prêmios em Internacional. Coleman venceu o seu primeiro Globo de Ouro em 2017 pelo seu trabalho na série The Night Manager. Olivia Colman recebeu elogios interpretando personagens em filmes dramáticos como Rana em Tirena Sor, Carol Tati e Rinha Dama de Ferro, Isabel Bowes Lion em um final de semana em Hyde Park e Bethany Locke. Em 2017, foi anunciado que substituiria a atriz Claire Foy no papel de Rainha Isabel II na terceira temporada da série The Crown. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.